Glória a Deus, amém queridos? Quando a gente segue o que ele fala fica muito mais fácil, né? Deus é muito bom, obrigado, vocês podem descer, Guilherme você fica. Faz tempo que você não fica, amém? Glória a Deus. Vocês estão animados para essa noite? De verdade? Não sei se vocês chegaram a ver, nós mandamos nos grupos o tema para esse mês de julho, para os cultos de oração, vai ser Prosperando em Meio às Dificuldades. Vou falar novamente, o tema, os cultos de oração de terça-feira, aqui nesse mês de julho, vai ser Prosperando em Meio às Dificuldades. Amém queridos? E a primeira coisa que a gente precisa entender e a gente precisa colocar para dentro é que prosperidade não está falando apenas de dinheiro, está falando também, amém? Prosperidade envolve uma vida suprida financeiramente, envolve uma vida suprida em todas as áreas da nossa vida, mas prosperidade, queridos, se nós formos olhar pela Bíblia, tem muito mais coisa envolvida, alegria, saúde, paz, amém? E como o tema fala, Prosperando em Meio às Dificuldades, significa simplesmente vivendo o que Deus diz que você é e o que você tem que viver, mesmo em meio às dificuldades. Amém? E eu gostaria que você abrisse lá em Terceira João, para nós iniciarmos. Terceira João, só tem um capítulo, né, no versículo 2. Uma passagem muito conhecida, mas eu quero que você abra, para nós lermos juntos. Terceira João, capítulo 1, versículo 2. Diz assim, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Veja novamente, Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Essa palavra prosperidade, infelizmente, quando nós falamos com relação à igreja e fala, é citada a palavra prosperidade, infelizmente, hoje é algo polêmico. É ou não é? Por quê? Porque, infelizmente, foi levado para um lado que não é verdadeiro. É levado para um lado que alguns ensinos são colocados de forma que afastam pessoas. Porque, na verdade, uma vida próspera deveria ser um motivo para as pessoas quererem saber mais a respeito de Deus. Amém? Mas algo aconteceu, algo tem acontecido no meio do caminho, que, na verdade, quando você fala sobre prosperidade, as pessoas já se fecham. Mas, eu fiz questão de começar com esse versículo, para que a gente entenda que prosperidade é algo bíblico. Prosperidade não é algo demoníaco, não é algo errado, é a vontade de Deus para nós. porque Ele fala aqui, faço vós por tua prosperidade e saúde. Amém? Diga assim, uma vida próspera. É para mim. Então, queridos, a gente precisa tomar cuidado, porque, muitas vezes, a gente está ficando com medo de ministrar sobre prosperidade, porque a gente sabe que isso aconteceu lá fora. As pessoas, ah, vai falar sobre prosperidade, lá vem o crente falar sobre dinheiro. Mas, é por isso que eu iniciei também falando que prosperidade não se baseia simplesmente em finanças, apesar de envolver também em finanças. Amém? Mas, quando a gente tem a consciência de que uma vida próspera é a vontade de Deus para nós, a gente vai desejar e só vai aceitar viver uma vida próspera. É ou não é? E nós vamos apenas aceitar vivermos uma vida próspera, mesmo em meio às dificuldades. Porque, infelizmente, lá fora tem sido ensinado que uma vida cristã verdadeira é uma vida de derrota, uma vida de sofrimento. É ou não é? Quer vitória? Gema e chora. Mas, a Bíblia me diz que eu preciso me alegrar no Senhor e não gemei e chorar. É ou não é? A alegria do Senhor é a minha força, não é o choro no Senhor que é a minha força. É ou não é? Estão ensinando que o choro no Senhor é que é a sua força, porque quer vitória? Tem que gemeir e tem que chorar. Mas, muito pelo contrário, a Bíblia me ensina que o que eu preciso é me alegrar. Eu preciso é sorrir. Eu preciso celebrar aquilo que Deus fez comigo. Amém, queridos? E uma vida próspera, ela envolve, novamente, apenas financeiramente, não. Ela envolve isso, uma vida de alegria, uma vida de suprimento, uma vida de saúde. Amém? E, infelizmente, o mundo, ele é... O único foco do mundo é trazer tribulações, aflições, dificuldades. Por quê? Porque, em meio às dificuldades, as pessoas esquecem que elas precisam viver uma vida próspera. Amém? Eu quero que você vá lá em João 16, para nós falarmos um pouco a respeito disso. João 16, no versículo 33. João 16, versículo 33. Veja o que Jesus fala aqui. Vamos ler do 32. Eis que vem a hora, e já é chegada, em que sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis sós. Contudo, não estou só, porque o Pai está comigo. Estas coisas vos tenho dito, para que vocês fiquem desesperados, para que vocês tenham medo. É isso que ele fala? Essas coisas vos tenho dito, para que tenhais paz em mim. Então, veja queridos, quando a gente percebe que Jesus, ele fala, que as coisas que eu tenho falado, é para trazer paz. E a gente vê que as coisas que têm sido ensinadas, estão trazendo medo para as pessoas. Nós conseguimos ver, que essas coisas que trazem medo, não é aquilo que Jesus falou. Porque se as pessoas ensinam que nós precisamos sofrer, que nós precisamos andar derrotados, que nós precisamos passar de prova em prova. Andar no estreito, andar sei lá mais aonde. Isso te traz paz? Você levanta pela manhã e fala, glória a Deus, porque hoje vai ser um dia muito difícil. Oh, glória, vou sofrer hoje. Não, queridos. Então, esse tipo de ensinamento, a gente já entende que jamais poderia vir de Jesus. Porque ele deixou bem claro, que as coisas que ele vos tem dito, as coisas que ele fala, é para que a gente tenha paz. A palavra de Deus, o verdadeiro evangelho, ele tem que entrar em você e te trazer paz. Amém? Então, ele continua falando, essas coisas que eu tenho dito, para que tenha paz em mim. No mundo, passais por aflições, ou vocês poderão passar por aflições. No mundo, existem aflições. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E, queridos, a gente precisa tomar um cuidado, para não achar que Jesus estava fazendo uma ameaça aqui. Ó, no mundo, vocês vão ter aflições, porque nós vamos colocar aflições em vocês. Ho, 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 ho. Jesus, ele não estava fazendo uma ameaça aqui. Ele estava avisando que coisas poderiam acontecer. Não por causa dele, não por causa de Deus. No mundo, vocês podem passar por aflições. Mas depois, vem aquilo que ele fala, que é o que nos traz paz. Que é o quê? Tem bom ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, essas aflições, essas dificuldades que o mundo pode tentar trazer para você, já foram vencidas por mim. Amém? Então, queridos, você não tem que se basear nas aflições que podem vir. A gente se baseia no, ele já venceu. Porque se ele já venceu, eu já venci. Amém? Tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou e conquistou na cruz, foi deixado para mim. E se ele venceu o mundo, automaticamente ele venceu as aflições ou as dificuldades, então eu já venci as aflições e as dificuldades. Agora, as pessoas têm tentado encontrar Deus nas tribulações. Quando, na verdade, elas vão encontrar Deus no... Já venci o mundo. Amém? Eu estava dando, recentemente, aula de caráter de Deus lá na Vila Matilde. E é impressionante, queridos, como as pessoas têm o entendimento de que Deus está envolvido nas tribulações. Não, mas é porque eu estou passando por isso porque Deus quer. Eu estou passando por isso porque Deus quer me ensinar com isso. Eu estou passando por isso porque é um plano de Deus para a minha vida. Não, queridos. O plano de Deus é nós andarmos em vitória sobre as tribulações. Amém? E ele é tão bom, ele é tão maravilhoso que ele não nos colocou para vencer. Não, ele já venceu através de Jesus. Ele só nos colocou para viver essa vida de vitória. Ele não me colocou no mundo e falou, olha, vai lá e vença essas tribulações. Não, ele me colocou falando, ei, Jesus já venceu, viu? Você só desfruta. Vou dizer de novo, ele só falou assim, ei, Jesus já venceu, você só desfruta. Como é que eu desfruto dessa vida de vitória? Andando de acordo com o que ele fala na palavra dele. Andando em linha com aquilo que Jesus ensinou. Andando em linha com o que a palavra de Deus me ensina. Não é guerreando, você não vai guerrear contra a tribulação, porque ela já foi vencida. Amém? Então, queridos, a primeira coisa que a gente precisa entender para andar em prosperidade, em meio às dificuldades, é entender que Deus está na prosperidade, não nas dificuldades. Amém? No mundo existem dificuldades, mas eu não estou no mundo. Amém? Você lembra lá de 2 Coríntios 5,17, dizia assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Então, nós entendemos que nós não estamos no mundo, nós estamos em Cristo, que é quem venceu o mundo. Quando a Bíblia fala a respeito de mundo, sempre que você vê falando a respeito disso, está falando sobre as coisas que não são de Deus. Amém? Quando nós entendemos que nós estamos em Cristo, assim que nós confessamos com a nossa boca, segundo Romanos 10,9, nós passamos do mundo para estar em Cristo. E ele deixou bem claro, fique tranquilo. Em mim, existe a vitória sobre essas coisas. Eu quero que você vá lá em Romanos 8, para você ver algo maravilhoso. Romanos 8, no versículo 31. Oh glória a Deus! Romanos 8, no versículo 31, diz assim, Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Veja, querido, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aleluia! A gente precisa entender que quando uma tribulação chega, Deus está com você, não com a tribulação. Se Deus é por mim, leia dessa forma. Precisa falar, só a próxima vez que você falou, leia assim, se Deus é por mim, quem será contra mim? Você está falando sobre nós, obviamente, os filhos. Mas quando a gente entende, antes de mais nada, que Deus está comigo e não com as tribulações, nós vamos não querer andar da forma que Ele diz que eu devo andar. Não de acordo com a dificuldade disso que eu devo andar. Ou a tribulação. Nós vamos continuar, porque não parou por aí. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Versículo 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, quais coisas, queridos? Todas quais? Fome, nudez, perigo, ou espada? Ou seja, em todas as dificuldades, em todas as tribulações, em todos os sofrimentos que o mundo possa trazer, o que é que acontece em todas essas situações? Está escrito aí, versículo 37. Em todas essas coisas, porém, eu sou mais do que vencedor. Como? Por meio daquele que nos amou, ou seja, por meio daquele que venceu o mundo. O apóstolo Paulo aqui, Cris, ele só está falando aquilo que Jesus falou. Só que o entendimento dele foi tão perfeito, que ele não apenas falou sobre todas essas coisas, Jesus é mais do que vencedor. Não, ele entendeu sobre todas essas coisas, eu sou mais do que vencedor. Porque se ele é, eu também sou. Se ele venceu, eu também venci. Como é que eu vou prosperar em meio à dificuldade, querido? Sabendo que você já é próspero mesmo em meio às dificuldades. Eita, chegou uma situação de dificuldade. O que é que eu faço agora? Nada, discute sua vida de vencedor sobre essa dificuldade. Como é que você faz isso, Cris? Nem dando bola para ela. Uma dificuldade financeira, mas Deus disse que ele supri todas as minhas necessidades. Então, eu não dou atenção para isso, eu dou atenção para o que ele fala. Um sintoma de enfermidade, mas Deus disse que Jesus já levou sobre ele todas as minhas enfermidades. Então, isso não pertence a mim. Depressão está chegando, mas ele disse que a alegria dele é a minha força, e eu preciso me alegrar nele, então eu vou me alegrar nele. E não andar em tristeza por causa dessa doença. Amém, querido? Talvez eu poderia aqui falar tanta coisa sobre prosperar em meio à dificuldade, mas é tão óbvio e tão claro que a gente precisa falar o básico. Eu sei que podem existir, com certeza vão existir durante todo esse mês, tantas outras coisas que vão nos ensinar, mas nós precisamos começar por isso. Trazer para o que Deus falou. Amém? E ele diz que sobre todas as dificuldades, ou aflições, ou tribulações, ele venceu e eu sou mais do que vencedor. E ele continua falando, porque eu estou bem certo de que nem a morte, versículo 38, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, que venceu o mundo, que venceu todas essas coisas. Se nada te separa disso, nada te separa da vitória sobre as tribulações. Amém, queridos? Nada te separar do amor de Deus, significa que nada te separa do que ele conquistou para você, do que ele fez por você e para você. Independente do que chegue até a nossa vida, queridos, isso nunca vai nos tirar da posição em que ele nos colocou. Não existe nenhum poder desse mundo que pode me tirar da posição em que ele me colocou. Apenas você decidir não andar nessa posição que ele te colocou. É apenas você que pode te tirar dessa posição. Porque coisas do mundo jamais vão poder. Eu já falei uma vez, quando eu ministrei no outro prédio ainda, que, queridos, mesmo se o diabo fizer a maior força que ele tiver, o maior poder que ele tiver, ainda assim, continua abaixo dos seus pés. Ainda assim, o nome de Jesus vai estar acima. E o nome de Jesus foi entregue a você. Então, você vai estar acima de todo o poder dele. Amém? Oh, halleluja! Eu gosto muito lá em Lucas 10, quando Jesus, ele fala a respeito disso. Eis aí, vos dei autoridade para precisar serpentes e escorpiões. E nada, absolutamente nada vos causará dano. Amém? E quando a gente lembra dessas palavras de Jesus, a gente precisa ter paz. Mas a situação atrás de situação. Porém, nada, absolutamente nada, me causará dano. A única forma de você andar em paz, a única forma de você andar confiante em quem você é, queridos, é você relembrar o que Jesus falou sobre você. Sobre o que Deus fala sobre você. Amém? O pastor Antônio falou agora, quando foi ministrar a oferta, a gente sempre faz ensinamentos e é importantíssimo que a gente se apegue com mais firmeza aquilo que nós já ouvimos. Lembra lá de Hebreus 2, que fala sobre isso? É necessário a gente se apegar com mais firmeza. As verdades, já ouviu-se. Porque às vezes a gente fica assim, mas eu quero ouvir algo novo, eu quero ouvir algo novo. Quando a Bíblia nos ensina que a gente tem que se apegar ao que a gente já ouviu. Obviamente, sempre vão ter coisas a aprender. A palavra de Deus, ela se renova a cada dia, ela sempre vai chegar de uma forma diferente. Mas de nada vai adiantar se você não se apegar ao que você ouviu. Porque você se apega ao que você já ouviu. Aí você vai ouvir algo novo, você vai se apegar àquilo. Que vai ser somado ao que você já tinha ouvido antes. E é assim que você vai avançando. Amém? Porque eu sei que não existe nenhuma novidade sendo ministrada aqui nessa noite. Estou relembrando aquilo que nós já ouvimos. A gente precisa sempre voltar para o que Deus fala. Quando a situação chega, peraí, o que é que Deus fala sobre essa situação? Diante de mim. Amém, querido? Porque o diabo, ele sempre vai tentar fazer com que você esqueça aquilo que Deus falou. Vá lá em Mateus 3. No versículo 16. Mateus 3, no versículo 16. Amém. Você conhece essa passagem, né? Quando Jesus foi batizado. O versículo 16 diz assim. Batizado Jesus, saiu logo da água e eis que se lhe abriram nos céus. E viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. Eis aí uma voz dos céus que dizia. Este é o meu... Aguarde o que ele falou. A voz que veio junto com a pomba foi. Este é o meu filho amado em quem me compraram. Diga assim. Deus disse que Jesus era filho. Diga novamente. Deus disse que Jesus era filho. Ok, então aí no versículo 17 acaba o capítulo 3. E começa o capítulo 4, certo? Vamos ler. Versículo 1 do capítulo 4. A seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Versículo 3. Então o tentador, ou o diabo, aproximando-se, lhe disse. Preste atenção no que ele disse. Se és... Se és o quê? Se és o quê? Três versículos antes que é que Deus tinha falado? Perceba, queridos. Como logo depois que Deus falou a respeito disso. A Bíblia diz que o diabo veio e falou. Se você é mesmo filho... Ou seja, Deus falou isso. Ok, eu sei. Mas se isso é verdade... Ele pegou uma situação que estava acontecendo. Porque Jesus estava ali 40 dias. Você vai continuar lendo e ele fala. Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ou seja, essa situação difícil que você está passando agora. Se você é filho mesmo... Mas Deus tinha acabado de falar que Jesus era filho. E não apenas filho. É o meu filho amado. E o diabo vem. Ele não veio falando assim. Ei, isso aí não é verdade não, viu? Você não é filho. Não, porque ele sabe que é verdade. Ele sabe que o que Deus fala é a verdade. Ele tentou fazer com que Jesus duvidasse de que ele era realmente filho. E é exatamente assim que funciona hoje em dia com a gente. O diabo, ele vem falar coisas para tentar fazer a gente duvidar do que Deus disse. Talvez falando literalmente ou talvez com uma situação. Porque uma situação fala. Uma dificuldade fala com você. Uma tribulação, ela fala algo para você. Amém? Amém. Que é exatamente o que eu falei. Pô, Jesus diz... Deus diz lá em Isaías 53 que Jesus levou todas as minhas enfermidades. O diabo, ele vem. Uma doença vem com um sintoma, com uma dor. E fala assim. Mas se Jesus levou as dores, o que você está sentindo isso? Percebe? E você tem duas opções. Ou duvidar. Mas peraí. Realmente, se ele levou, por que eu estou sentindo? Ou você pode acreditar. Ah, não, ele levou e ponto final. Por isso que ela não vai ficar. Amém, queridos. Ou como eu falei, uma situação financeira que talvez chegue até a sua vida momentaneamente. Ele vem falando assim. Peraí, mas Deus não disse que supriria todas as suas necessidades? Se você realmente é suprido em tudo, por que você está assim? Qual é a sua reação? Deus é verdade, por que eu estou passando por isso? Por que, Deus? Ou a sua reação é. Ei, ele supe as minhas necessidades e ponto final. Amém, queridos. Essa é a diferença em quem vai andar em prosperidade. Lembra, não está falando apenas de finanças. E quem não vai andar. Quem se apega com firmeza ao que ele já falou. Ei, eu sou mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Eu não sou vencedor apenas. Eu sou mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Porque seria maravilhoso se tivesse escrito lá que nós somos mais do que vencedores. Nós somos vencedores. Já é bom, mas nós somos mais do que vencedores. Ou seja, aquilo que você imagina que você é, é muito mais. Oh, aleluia. Mas veja, queridos. Como o diabo, ele é ousado. É derrotado. Mas ele é cara de pau. Deus te acaba de falar. Você é filho. Você é meu filho, amado. Mas se você é filho mesmo. Queridos, não deixe com que ele venha falar para você qualquer coisa que seja contrária ao que Deus falou. Mas se Deus disse isso, por que isso? Se Deus disse aquilo, por que isso? Não interessa, querido. O que importa é que eu sou mais do que vencedor sobre todas essas coisas. Amém? Você conhece muito bem essa passagem. Quando o diabo falava algo, Jesus respondia com a palavra. O diabo falava, ora, se você é isso, então faça isso. Não, não. Está escrito. O contrário do que você está falando. Jesus nos ensinou aqui claramente. Como nós devemos fazer. Eu estou com fome, sim. Mas. Aleluia. Porque esse tipo de coisa, o diabo ele vem fazer isso, queridos. Fazendo um desafio para você. Porque Jesus poderia muito bem. Eu sou filho mesmo, quer ver? Vou fazer. Mas se não era para ele fazer. Amém? E às vezes esse tipo de coisa vem tentar criar algo na sua cabeça que você cai. No sentido de, quer ver? Eu vou provar então que eu sou filho mesmo. E aí você faz algo que não deveria fazer. Não deveria agir daquela forma. Então precisamos tomar cuidado até mesmo com isso. Amém? Você vai provar que você é filho ou você vai provar aquilo que Deus falou, obedecendo o que Deus falou. Não fazendo o que a situação está mandando você fazer. Amém? Porque Jesus não fez isso. Simplesmente, peraí, eu sou filho e ponto final. Está escrito que nem só de pão viverá homem. Então, se eu transformar isso em pão, não vai mudar nada para mim. Minha vida não depende disso. Mesmo eu estando com fome, o que resolve a minha vida, aquilo que vai me fazer caminhar e continuar o que Deus tem para mim, não é transformar essa pedra em pão. E aí você lembra que Jesus, o diabo, ele tentou outra coisa, tentou outra coisa, tentou outra coisa. E Jesus, ele sempre respondia, está escrito. Está escrito. Ou seja, eu não escuto o que você está falando, eu escuto o que Deus falou. E nós abrimos em Mateus para falar sobre isso, mas em Lucas 4 também fala sobre essa passagem. E aí depois, quando o diabo, ele, Jesus, ele resiste ao diabo, a gente sabe que depois o diabo, ele vai embora. Ora, de tanto que ele percebe, rapaz, não adianta. Ele sempre responde com o que está escrito, ele não está caindo, eu vou embora. E lá em Lucas 4, acho que se eu não me engano, no versículo 13, diz que quando passou essa situação, Jesus voltou, mas ele não voltou do mesmo jeito. Ele voltou no poder do Espírito. Você percebe? Quando você permanece naquilo que Deus falou, você não apenas permanece do jeito que você está, você volta de outra forma. Você sai daquela situação de outra forma. E por isso que muitas pessoas acabam tendo um pensamento errado a respeito das tribulações. Porque uma tribulação chega, uma situação difícil chega, aí a pessoa está lá, Deus, o Espírito Santo, é aquele que está dentro para ajudar a sair daquela situação. Você concorda com isso? A Bíblia deixa bem claro que Deus é o nosso socorro, bem presente em meio às tribulações. Então, quando a tribulação chega, Ele já está lá para nos ajudar. Amém? E aí Ele nos ajuda a sair daquela situação e você acaba aprendendo algo. Mas deixa eu te dizer, Cris, não foi a situação que te ensinou, foi o próprio Espírito Santo que está em você. Olha, para sair dessa situação, faça isso. Faça isso. E infelizmente tem sido ensinado que a tribulação vem para você aprender, mas não, Cris. Já que ela chegou, Deus vai te ensinar a sair dela. Então, não é que Ele coloca a situação difícil para te ensinar. Não, Ele te ensina já que ela chegou. Vocês conseguem entender a diferença? Aleluia! Por isso que as pessoas estão aceitando viver em tribulação. Porque a tribulação chega e, glória a Deus, vou aprender algo com ela. Não, Cris. Deus, Ele quer te ensinar, não é te colocando numa situação difícil, é te mostrando na Palavra como você saiu dela. Deus, Ele quer te ensinar como andar numa posição em que talvez as tribulações nem possam chegar. É assim que Ele te ensina. Ele te ensina te amando. Ele te ensina te ajudando. Ele te ensina cumprindo tudo que está escrito na Palavra. Não é colocando em situação difícil. Amém? Mas a gente tem que tomar esse cuidado, Cris. Porque a tribulação, ela pode chegar e a gente pode sim aprender algo com ela. Mas não foi Deus que colocou para que a gente aprenda. Simplesmente, a gente acaba aprendendo algo realmente. Amém? E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente tem ouvido pessoas falarem a respeito disso. E nós estamos deixando com que elas continuem pensando sobre isso. Não, olha, eu passei por uma situação, mas glória a Deus. Deus queria me ensinar algo. Que bom, hein? Glória a Deus que Deus aprendeu. Não, Cris. A gente precisa ser ousado o suficiente para falar. Pera aí. Você pode ter aprendido algo, mas não foi Deus que te colocou nessa situação. Sabe o que Deus fez com você? Te colocou em Cristo. Que é aquele que venceu o mundo, ou seja, já venceu essa tribulação. Foi isso que Deus fez com você. Não foi te colocar nessa situação. Ele te colocou acima dessa situação. Isso é algo totalmente diferente. Amém, querido? Quando algo chega até você e você já sabe que você já venceu aquilo. Totalmente diferente. Você achar que você precisa lutar com aquilo. Você precisa fazer algo com aquilo. O seu único papel é cumprir o que a palavra diz a respeito daquilo. Amém, querido? Isso é o básico do básico. Mas olha, isso chegou. Pera aí, mas está escrito. Isso chegou, mas está escrito outra coisa. Amém? Prosperidade. Eu vou falar novamente. Não está baseada apenas em dinheiro. Vida financeira suprida, obviamente, está envolvida. Mas nós estamos aceitando algumas outras situações. E é sobre isso que eu quero despertar todos nós. O Espírito Santo quer nos despertar nessa noite. Porque algumas coisas nós estamos aceitando. Mas essas mesmas coisas que nós estamos aceitando, Jesus já venceu por nós. Então nós não podemos aceitar. Amém? E como uma época de frio, resfriado, é normal. Se ele levou sobre ele todas as doenças e enfermidades, o resfriado não deveria estar aí. Amém? Porque é o que a gente mais escuta nessa época de frio, não é? Alguém se piou, psh, esse frio é assim mesmo. É, tem que ficar, não, não tem que ficar assim. Ele levou sobre ele todas as enfermidades. Eu não tenho que ficar assim. No frio ou no calor eu tenho que ficar bem. Eu tenho que ficar perfeito. Amém? Então vamos tomar cuidado para que a gente não aceite algumas coisas. Porque em algumas coisas a gente realmente pisa o pé. Não, não aceito. Não foi isso que Deus falou ao meu respeito. Mas, tome cuidado com essas pequenas coisas. Amém? Porque lá em Hebreus 12 diz que a gente precisa correr a nossa carreira nos desembaraçando de todo o peso e do pecado. E às vezes contra o pecado a gente sim, pecado não, pecado não, mas e o peso? Porque ele fala todo o peso e do pecado. Então o pecado vai atrasar a nossa carreira. Isso é fato. Mas existem algumas coisas que não são pecado, mas ainda assim vai ser como o peso que vai atrapalhar a gente correr a nossa carreira. Então às vezes a gente está olhando para o pecado e desviando dele, ok, mas a gente não está nos desvencilhando desses pequenos pesos que vão sendo colocados. Essa noite, eu não tenho a menor ideia de como aconteceu, que eu estava dormindo, mas alguma coisa conseguiu entrar no meu olho. E eu acordei com o olho ardendo e eu precisei levantar da cama e no banheiro lavar e me... Aí era que eu estava atrás da testemunha. Fiquei coçando o olho, ficou todo vermelho, ficou inchado. E eu olhava no espelho assim e não conseguia ver nada, mas eu conseguia sentir que tinha alguma coisa diferente. Veja, é algo tão pequeno que eu não conseguia nem ver, mas foi o suficiente para fazer com que o meu olho deixasse de ser aquilo que ele foi criado para ser. Não conseguia abrir direito, estava todo vermelho, coçando. Por causa de um... Algo que... A gente tem que tomar cuidado com aquilo que a gente está colocando para dentro. As pequenas coisas que nós estamos aceitando, ouvindo o que o mundo fala e deixando para o que entra. Porque essas pequenas coisas podem fazer com que você deixe de ser exatamente aquilo que Deus quer que você seja. E você começa a viver uma vida incômoda. Assim como eu fiquei. Demorei para conseguir voltar a dormir ontem. Amém. E às vezes a gente está vivendo uma vida incômoda, porque nós mesmos estamos colocando para dentro. Coisas que mesmo pequenas não deveriam estar ali. Não foi aquilo que foi criado para estar dentro de mim. Aleluia. E é por isso que o mundo, ele é tão sábio, entre aspas, em ficar mandando essas aflições. Que são exatamente essas coisas. Deixa eu jogar alguma coisa, ver se ele bota para dentro ou não. A gente vê as notícias de hoje em dia, é uma coisa pior que a outra, é ou não é? Cada dia é uma notícia nova, algo novo e a gente fica, meu Deus, como pode isso estar acontecendo? Vai piorando, não é? Mas a gente que conhece a palavra, a gente sabe que isso foi avisado que iria acontecer. Amém. Então as coisas do mundo estão se cumprindo. Agora nós estamos fazendo cumprir aquilo que Deus falou sobre nós que não estamos no mundo? É aí que está. Porque as coisas lá de fora, elas estão se cumprindo. É por isso que vai ficando pior e vai ficando pior e vai ficando pior. Mas nós somos aquele que vamos também fazer cumprir o que diz ao nosso respeito. Amém? Porque o mundo não vai parar de lançar as tribulações. E nós não podemos parar de lançar a palavra contra o mundo. Amém. Amém. Nós não podemos parar de forma alguma de olhar para aquilo que Deus falou sobre nós. Abra lá em 2 Coríntios, já estão encerrando para nós orarmos. 2 Coríntios 11, no versículo 2. 2 Coríntios 11, no versículo 2. Diz assim, Porque zelo por vós com o zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega a outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitasse espírito diferente de que não tem desrecebido, ou evangelho diferente do que não tem desabraçado, a esse de boa mente o tolerais. Porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. Veja como ele está falando aqui, queridos. Versículo 3, novamente. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele deixou bem avisado para a gente aqui, e preste atenção para que você não caia no mesmo erro que eles caíram lá no princípio. Porque o diabo, queridos, ele tenta a mesma coisa que ele tentou lá no começo. Lembra que Deus tinha acabado de falar para Jesus, este é o meu filho amado, e ele veio aí, se você é filho mesmo. Ou seja, ele pegou o que Deus falou e lançou para tentar trazer dúvida. Como é que ele tentou Eva lá no começo? Inventando alguma coisa? Não, ele começou com aquilo que Deus falou. Deus falou, olha, de toda árvore do jardim vocês podem comer livremente, menos dessa árvore aqui. E o diabo, a serpente, quando ela chegou, o que foi que ela falou? Não foi assim que Deus disse? E aí ele tentou corromper, trazer algo diferente. Mas ele começou aí, lembra do que Deus disse? Então, quem diz, ele usa mesmo aquilo que Deus falou de forma diferente para tentar trazer dúvida a você. E ele deixou bem claro aqui, olha, o meu receio é que a serpente te engane como enganou lá no princípio. Se alguém vem e fala sobre um Jesus que não é o Jesus verdadeiro, se alguém vem e fala sobre uma palavra que não é a palavra, se alguém fala um evangelho que não traz paz, que é o que Jesus falou, não caia nessa. Amém? Quando eu estava dando lá caráter de Deus, eu parei para estudar a respeito de Jó, porque eu tive que tirar um tempo da aula para falar sobre Jó. Porque infelizmente foi trazido para a aula totalmente errada. É ou não é? Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Mas é engraçado que o próprio livro de Jó, no capítulo 42, quando acaba o livro, o próprio Jó fala assim, Deus, eu falei coisas sobre você que eu falei errado. É ou não é? As pessoas escutam aí, mas foi Jó que falou, Deus deu e Deus tomou. Ok, mas foi Jó que falou. Ei, o que eu falei foi besteira. O próprio Jó, o próprio livro de Jó finaliza falando assim, Deus, eu tenho falado besteira ao seu respeito, mas eu falei porque eu não te conhecia. Hoje eu já te conheço de outra forma, então eu me arrependo. O próprio Jó, deixou bem claro, eu falei que você toma, Deus. Meu Deus! Mas eu falei porque eu não te conhecia. Hoje que eu te conheço, eu sei que você não toma nada. Você apenas dá. Mas a serpente veio, pegou algo que está escrito na Bíblia e trouxe um ensinamento. Deus deu, Deus deu, tá bom. Foi Jó que falou. Não sou eu que estou falando, não. Foi Jó. E as pessoas não têm a preocupação de, peraí, deixa eu ler direito, então, a respeito disso, para chegar no capítulo 42. Porque quando eu falei sobre isso na aula, foi impressionante, Cris. Quando eu falei, vamos, abre lá, Jó 42. Aí, Jó falou, ei, Deus, eu falei coisa errada a seu respeito. A maioria fez assim. Nossa. Teve uma moça, ela veio falar para mim assim até depois, professor, o que eu faço com a música, então? Vocês lembram da música? Pessoal, eu gosto tanto dessa música. O que eu faço agora? O que você entendeu? Não, eu entendi que é errado, então eu escute. Eu canto. E outros alunos vieram assim, nossa, mas eu nunca tinha visto isso. Por quê? Porque eu não fui procurar aqui. Ouviu algo? Ouviu algo, colocou aquilo para dentro e ok. Jó falou, está falado. Mas nós não somos desse, amém, queridos? Nós somos aqueles que conhecem, que manejam bem a palavra da verdade. Porque quando alguém falar algo, você vai, peraí, não é isso que está escrito. Não é isso que está escrito. Amém? E é assim que nós vamos andar, prosperando em meio às dificuldades. Como? Simplesmente andando como Deus te colocou. Próspero. Amém. A gente tem que entender, queridos, que nós não seremos próximos, prósperos. Não vamos ficar prósperos. Nós somos prósperos. Amém. Você não vai ser mais que vencedor sobre as situações. Você é mais que vencedor sobre todas as aflições. Você não vai ser curado. Você já é curado em Cristo Jesus. Amém. Para resumir tudo dessa noite, como é que eu ando prosperando em minhas dificuldades, andando de acordo com o que Deus falou. Amém. Simples assim. Peraí, a situação está dizendo isso. Vou correr para a palavra para ver o que a palavra diz. A tribulação está dizendo isso. Vou correr para a palavra para ver o que a palavra está dizendo. E eu vou te dizer, queridos, a palavra, ela sempre vai te trazer paz. Você precisa ler a palavra e falar, rapaz, olha o que está escrito aqui. Agora eu estou tranquilo. Amém. Muita gente fala, né, que a gente é aquele da confissão positiva. Né? Vocês são lá da igreja da confissão positiva. Mas Jesus, ele só falou coisa positiva. Ele só falou coisa que trouxe paz para mim. Tudo que eu leio das palavras dele são positivas a meu respeito. Jesus nunca falou, você não é nada, você é um lixo, viu, rapaz? Talvez eu era antigamente lá no mundo. Mas ele me tirou daquela condição. Amém. E se ele fez isso comigo, também fez isso com você. Porque ele morreu por todos. Amém. Então diga assim, eu sou mais que vencedor. Eu estou acima de toda dificuldade. É simples, queridos, é fácil. Você só precisa colocar isso para dentro. Renovar a sua mente a respeito disso. Porque a Bíblia nos ensina que a gente precisa renovar a nossa mente. São coisas que talvez você vai ouvir, não vai ser de uma hora para a outra. Poxa, eu li, bom, é isso e ponto final. Não, você precisa renovar a sua mente. Leia novamente, se apegue com mais firmeza. Leia, e leia, e leia. Amém. E declare. Simplesmente creia. Simplesmente creia. Quer andar em prosperidade, em meio às dificuldades? Creia no que Deus falou. Creia no que Jesus fez. Ponto final, está tudo resolvido. Amém. Vamos ficar de pé e vamos orar. Amém. Simplesmente creia.